Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Poeta Terapia. Eu sou o Lázaro, facilitador de processos meditativos aqui com vocês. E hoje, trazendo uma das minhas meditações preferidas daquelas que foram criadas por Luiz e Rei. Há oito anos atrás, eu conheci a meditação através dessa técnica que hoje eu estou trazendo com muita alegria através da minha voz para vocês. Em breve a tela vai escurecer, mas antes eu quero te convidar a participar das nossas aulas semanais ao vivo de meditação no nosso Instagram. Caso você ainda não nos siga, todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, nós estamos lá apresentando teoria e prática de várias técnicas de meditação. E se você quer acompanhar de pertinho todo o conteúdo que nós estamos preparando, é só seguir o nosso Telegram. Estou deixando o link aqui na descrição para você acessar, e lá você recebe os materiais assim que eles forem lançados. Se você está chegando aqui agora e ainda não conhece o nosso trabalho, dá uma passada no nosso canal, se inscreve, tem muito mais conteúdo como esse esperando por você lá. Se possível, deixe o seu like e compartilhe com pessoas que você gosta. Dito isso, muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio a esse canal e uma ótima meditação para todos. Meditação para uma noite de sono tranquilo. O dia acabou. As experiências foram vividas e pertencem ao passado. Agora é o momento de deixá-las e de desapegar-se. Deixe o seu local de trabalho para trás. O dia pode ter sido ótimo ou péssimo, mas acabou. Deixe-o ir embora. Desapegue-se dele. Com tranquilidade e amor, volte sua atenção para esse momento. Para esse lugar no tempo e no espaço. Esse é o único momento que existe agora para si. Este é um tempo para relaxar. Para usufruir do desprendimento e preparar-se para dormir. Levamos para o sono a última coisa que fazemos ou pensamos à noite. Por isso, é importante que o nosso último pensamento seja positivo e saudável. Eu sugiro que você não ouça o noticiário antes de dormir. E por favor, não assista aos jornais nesse momento. Não leve os desastres do mundo para o seu sono, pois é durante o sono que nos recuperamos. Os nossos corpos se renovam enquanto dormimos. As nossas mentes entram num estado de sonho, onde os problemas do dia começam a se resolver. E assim, nos preparamos para um novo dia. Então, deixe o seu corpo relaxar, procurando a posição mais confortável. se adormecer nesse processo não faz mal. Vamos começar. Respire profundamente e entregue-se. Relaxe o couro cabeludo e a sua testa. Feche os olhos suavemente. É tão bom fechar os olhos. Relaxe os músculos do seu rosto. dos seus olhos. Das suas bochechas. Dos seus lábios. Solte o maxilar. Relaxe a base da sua língua. solte e abra a garganta. Relaxe sua nuca. Solte os ombros. A sensação de relaxamento desce pelos seus braços. Amaciando os músculos. Passa pelos cotovelos. Vai até as mãos. As juntas dos dedos. Chega até a ponta dos dedos. Sinta as pontas dos dedos formigando. e o seu corpo relaxa cada vez mais. Deixe as suas costas relaxarem. Deixe as suas costas relaxarem. Sinta como se os músculos fossem ficando pesados. Desce pelos cotovelos. Desce pelos cotovelos. Visualize sua coluna vertebral. Perfeitamente alinhada. Respire profundamente. E ao expirar. Relaxe seu peito. Suas costelas estão flutuando. Suas costelas estão flutuando. Relaxe seu estômago. Sinta paz e calma na área abdominal. Deixe os quadris relaxarem. E os genitais. Deixe essa sensação de relaxamento fluir para suas coxas. E solte cada músculo. Relaxe os joelhos. E a barriga da perna. Leve o relaxamento pelos calcanhares. Para os pés. Para os dedos dos pés. O seu corpo fica pesado. Mas parece estar flutuando. Mas parece estar flutuando. E a sua pele relaxa. E vamos então para o interior do seu corpo. Deixando todos os órgãos internos relaxarem. Mande embora suas tensões. Sinta paz. Sinta paz na sua mente e no seu corpo. Quando vamos dormir. Deixamos para trás o dia que passou. Renovamos nosso corpo. E a nossa mente. Quando entramos no sono. Queremos levar conosco. Pensamentos positivos. Pensamentos que podem criar. Um novo dia feliz. Um novo futuro. Um novo futuro. Por isso. Se houver em você. Raiva ou ressentimento. Mande-os embora. Se existe ciúme ou medo. Mande-os embora. Se ainda houver. Algum sentimento de culpa. Insistindo em permanecer no seu espírito. Mande-o embora. Mande-o embora. Mande-o embora. Mande-o embora. Nesse momento. Qualquer problema. Por maior que pense que seja. É somente um pensamento e os pensamentos podem ser mudados. Somos nós que escolhemos os pensamentos. O pensamento produz um sentimento e nós achamos que ele é real. Veja bem, mesmo quando você se odeia, está apenas odiando um pensamento, uma ideia que tem a seu respeito. E essa ideia, esse pensamento pode ser mudado. É dessa forma que exercemos a nossa liberdade. Temos liberdade para escolher um ou outro pensamento. Então vamos fazer isso agora, nesse momento. Vamos mandar embora toda a crítica. Vamos mandar embora todo julgamento, tanto dos outros quanto de nós mesmos. Diga com muita força que você quer se aceitar e se acolher. Exatamente do jeito que você é. Diga com força que você quer aceitar os outros como eles são. Cada pessoa que conhecemos é uma espécie de espelho para nós. Algumas refletem o nosso lado alegre e amoroso. Outras refletem aspectos mais profundos que queremos mudar. Então, nós as rejeitamos, dizendo que estão erradas. Pense nisso. Em geral, as pessoas que mais nos irritam aparecem nas nossas vidas para ensinar o que precisamos saber a nosso respeito. Nesse estado de relaxamento, traga para a sua mente as pessoas que possam ter lhe causado aborrecimento ou perturbação. Escolha uma delas e pense um pouco. Qual é o aspecto dela que mais me incomoda? E agora, olhe para a sua própria vida e, honestamente, tente descobrir qual é o aspecto ou comportamento seu que é parecido com o dela. Se quer realmente livrar-se desse comportamento, você vai se surpreender ao descobrir que esta é a forma de resolver o seu relacionamento com esta pessoa. Agora, visualize-se com seis ou sete anos. Olhe no fundo dos olhos dessa criança. Veja quanta carência existe neles. Essa criança só espera de você uma única coisa. Amor e acolhimento. Diga-lhe como você a ama, como ela é maravilhosa, como é bonita, esperta, inteligente e criativa. E diga que ela pode errar, porque é ao errar que se consegue aprender. Diga que você a amará sempre e que ela pode contar com você. Agora, faça essa criança ficar bem pequenininha. De um tamanho que possa caber dentro do seu coração. Coloque-a no seu coração. Coloque-a no seu coração. Cada vez que olhar para baixo, verá essa criança a olhar para você. E você pode dar a ela muito amor. Agora, visualize sua mãe como uma menininha de cinco ou seis anos. Assustada, carente de amor e sem saber onde encontrá-lo. Então, estenda os braços e acolha essa menininha assustada. E ajude-a a se sentir segura. Diga-lhe o quanto a ama. Diga que ela pode contar sempre contigo. Com o seu apoio. E quando essa menininha assustada se tranquilizar e se sentir segura, faça-a ficar bem pequenininha. De um tamanho que possa caber dentro do seu coração. E coloque-a lá dentro. junto com a sua própria criança. Agora, visualize seu pai como um menino de três ou quatro anos. Assustado, ele chora e procura amor. veja as lágrimas que correm pelo seu rosto. Ele não sabe para onde ir. Então, mais uma vez, estenda seus braços e acolha esse menino assustado. Console esse menino e cante para ele. Faça-o sentir o seu amor. Então, quando as suas lágrimas secarem e você sentir que ele está seguro e em paz, faça-o ficar bem pequeno, de um tamanho que possa caber no seu coração. e coloque-o lá, junto com as outras duas crianças. O seu coração está cheio de amor. E quanto mais amor você reparte, mais amor você tem para dar. O amor é uma coisa que não se esgota nunca. É como um músculo. Quanto mais se usa, mais forte ele fica. E o amor que você dá volta para você multiplicado. E então agora, comece a repetir em sua mente estas palavras de cura. é fácil para mim mudar. É fácil para mim mudar. Eu quero me desapegar do passado. Eu quero me desapegar do passado. Eu quero me desapegar do passado. Eu quero, com muita alegria, me desapegar do que há de negativo no passado. Eu quero me desapegue do passado. Eu me livro de todas as cargas do passado. Eu fico livre de todas estas cargas. sinto-me livre e leve o meu espírito sente-se livre e leve sinto muita segurança segurança e poder eu escolho onde usar o meu poder eu escolho os meus pensamentos eu escolho a alegria eu escolho o riso eu escolho o entusiasmo eu escolho a autoestima eu escolho a compreensão eu escolho a compaixão eu escolho a amizade eu escolho o amor eu conheço o meu valor eu mereço viver eu mereço receber amor eu gosto de mim eu escolho a saúde eu escolho a prosperidade eu escolho a plenitude e a satisfação eu escolho eu escolho o sucesso eu escolho o lado luminoso da vida eu escolho eu escolho o perdão eu escolho derrubar todas as barreiras que bloqueiam o amor eu escolho eu escolho eu escolho deixar o amor fluir por todas as áreas da minha vida em todos os meus relacionamentos eu escolho ver o lado bom e positivo das pessoas eu sou um canal aberto para ideias divinas tudo o que eu preciso saber já me foi revelado tudo o que eu preciso está vindo para mim no tempo certo eu sei que tudo está bem no meu mundo sentindo-me tão bem que posso deslizar para o meu sono um sono profundo repousante um sono profundo eu vou acordar eu vou acordar de manhã me sentindo muito bem com muita energia com uma ótima aparência com disposição para ter um dia excelente a minha vida está mudando está mudando para melhor e eu me alegro com isso nesse momento eu vou contar eu vou contar de dez oito oito sete 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nesse momento eu me despeço aqui, fique em paz e até a próxima. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.